Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Um confronto de gigantes está prestes a começar, e o mundo dos games nunca mais será o mesmo depois que o Playstation 5 e o Xbox Series X serem lançados. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e o vídeo não é sobre guerra de consoles, mas sim um conteúdo específico pra te mostrar todos os benefícios que cada um te oferece na hora de escolher o melhor pra você. Entre fatores como hardware, jogos, preços e muito mais, a gente vai definir qual vai ser o melhor, Playstation 5 ou Xbox Series X? Vem comigo, porque o vídeo tá apenas começando. Começando o vídeo, a gente precisa saber sobre lançamentos e preços, né galera, que vão diferenciar as plataformas, tá? No caso do Playstation 5, o console vai contar com duas versões como também no Xbox Series X, sendo que ambos ali vão ter versões com leitor de discos e também só de jogos digitais. Em questão de preço aqui, galera, o PS5 e o Série X com leitor vão custar 499 dólares, né, que equivale no Brasil a 4.999 reais. Já nas suas versões digitais, em questão de preço, o Xbox Series S sai na frente, tá galera? Custando 299 dólares contra 399 dólares do PS5 digital. Porém também vale lembrar que o hardware do PS5 digital é bem mais poderoso do que o Série S do Xbox. Em questão de lançamento, os novos Xbox vão chegar no dia 10 de novembro de 2020, logo o Playstation 5, chegando no dia 12 de novembro desse ano em alguns países, onde no Brasil chegará no dia 19 de novembro. Em seguida, é hora da gente falar um pouco sobre o poder das próximas máquinas, né, galera? E o que realmente vai diferenciar uma da outra na hora de você comprar. Em especificações técnicas, a gente vai perceber que a única diferença aqui é vista na placa gráfica de ambos, além de outras mudanças, né? Por exemplo, no Série X, a gente vai ter 12 teraflops a 52 unidades computacionais, sendo que elas vão rodar a 1,825 GHz na arquitetura RDNA Zen 2, tá? Já no Playstation 5, teremos 10,28 teraflops em 36 unidades computacionais, que vão trabalhar a 2,23 GHz em frequências variáveis. Isso em ambas as versões do Playstation 5, tá, galera? Além disso, o PS5 promete uma grande vantagem no seu sistema de SSD, como também o Xbox tem vantagem no espaço de armazenamento do mesmo. Mas ambos os consoles vão ter 16 GB de memória RAM, suporte a 120 frames, suporte a 4K e até 8K, além da nova tecnologia Ray Tracing em ambos os consoles. Resumindo, galera, as diferenças dos dois aqui são bem pequenas, tá? Afinal, ambos vão rodar jogos com as mesmas resoluções gráficas, claro, sem citar jogos exclusivos. Outras informações recém-divulgadas foram sobre o suporte Wi-Fi do Playstation 5, que agora vai ser Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, enquanto que nos modelos do Xbox os consoles terão Wi-Fi 5 e não vão contar com conexões Bluetooth, tá? Mas sim com suas próprias tecnologias de conectar o controle e outros acessórios. Outra diferença inusitada é que o Playstation 5 vai oferecer entradas USB-C com velocidade de transferência de até 10 GB, enquanto que nos consoles da Microsoft vão ser USB tipo A, tá, galera? Que podem fazer transferências de 5 GB. Que tal a gente repassar o plano? Tem um protótipo, um biochip, na verdade, que trabalha roubar ele. E ele pertence a alguma corte. Para só, cara. Chegou o momento de citar um dos principais fatores dos consoles, que são os seus novos controles, né, galera? A gente vai começar falando do Xbox, que vai continuar com o seu gracioso controle padrão da versão atual, né? Com alguns ajustes, como o novo botão de compartilhamento, semelhante ao do PS4, além de uma ergonomia aprimorada. O controle também volta com as pilhas, e a opção do usuário é comprar baterias para instalar caso ele queira. Semelhante à tecnologia do DualSense, o controle do Xbox também terá experiências de gatilhos aprimorados e feedback apto. No caso do PlayStation 5, a Sony decidiu trazer um controle totalmente novo chamado DualSense, que agora vai contar com o microfone integrado e o novo botão chamado Criar. Além do mais, o DualSense conta com uma bateria interna aprimorada, que promete ser 10 vezes melhor do que no DualShock 4, tá, galera? E a gente também vai ter o touchpad frontal, que dessa vez também mudou a posição da sua luz, né? Trazendo ela pra frente do controle. Uma novidade no controle do PlayStation 5 também é a nova patente do DualSense, que promete reconhecer o usuário no momento em que ele segura o controle. O que acontece nessa patente é que o DualSense vai captar a forma como o usuário joga através de sistemas de telemetria e tensão, e então saber exatamente qual usuário vai acessar naquele respectivo momento. Enfim, aqui a gente percebe que ambos os controles têm muitas semelhanças. No caso do PS5, ele tem uma pequena vantagem sobre microfone integrado e o touchpad frontal. A disponibilidade de serviços entre a Sony e a Microsoft tem uma diferença gigante, tá, pessoal? Afinal de contas, a Microsoft tem pensado cada vez mais na acessibilidade de jogos para usuários através do seu serviço Game Pass, que será fortalecido com a EA Play e certamente novos jogos da Bethesda depois da compra da empresa. Caso você é um usuário que goste de diversidade de jogos e não dá tanta bola para jogos exclusivos, a Game Pass tem suprido os gamers tranquilamente, pagando pouco e jogando bastante. Já no caso da Sony, apesar da empresa ter muito o que aprender com a Microsoft nesse aspecto, ela começou a dar os seus primeiros passos com a PlayStation Plus Collection, que vai ser um serviço adicional no próximo console, onde você também terá acesso inicial aos jogos mais acessados do PlayStation 4 e que frequentemente a Sony promete aplicar novos jogos no mesmo. Além do mais, o PlayStation Now fora do Brasil tem sido um serviço bastante atrativo, oferecendo mais de 250 jogos atualmente, entre eles, grandes clássicos do PlayStation 3 e até de plataformas anteriores como o PlayStation 2 e o PlayStation 1. E caso você não saiba, a PlayStation Now também tem no PC, tá? Porém, esse serviço no Brasil ainda não foi aplicado. Mas a Sony já estuda formas de disponibilizar isso aos brasileiros. Eles profanaram as terras sagradas da Inglaterra. Terras que nunca irão proteger. Nunca irão amar. Esse tem sido um fator um tanto quanto complexo quando a gente fala sobre jogos nas duas plataformas, tá galera? Primeiro a gente precisa entender e saber separar qualidade de quantidade. A gente acabou de ver no tópico anterior que a Microsoft oferece muito mais acessibilidade a jogos que a Sony em questão de quantidade. E sim, muitos desses jogos são de qualidade também, onde muitos são multiplataformas. Porém, a diferença brutal é nas grandes obras de arte exclusivas que a Sony tem feito. Da mesma forma que os serviços da Microsoft são impecáveis, é inegável que a gente saiba que grandes jogos vencedores de premiações mundiais, em muitas vezes, vêm da Sony. Ou seja, se você é um gamer que gosta de ter acesso a muitos jogos, o Xbox sem dúvidas vai te oferecer um melhor desempenho. Mas caso você é fã de obras mais profundas e exclusivos impecáveis, a Sony tem sido o carro-chefe do mundo gamer. E apesar da Microsoft comprar novos estúdios, novas produções também serão iniciadas em breve. Como também a Sony, que sabendo do seu forte em exclusividade, não vai parar de produzir pérolas incríveis. Ou seja, se você quiser uma vasta biblioteca de jogos com preços acessíveis, a Microsoft te oferece o melhor. Mas se você quiser jogos exclusivos inigualáveis, a Sony é a sua melhor escolha. Agora chegou aquele grande momento da gente falar sobre os espaços internos de cada console, afinal de contas, com tanto jogo bonito chegando, obviamente isso vai dominar os SSDs rapidamente. Bom, vamos começar falando do SSD do Series X, que vai contar com 1TB de espaço e velocidade de leitura de 2,4GB, que vai no máximo a 4,8GB por segundo. Além do mais, a empresa divulgou recentemente que você pode optar por comprar armazenamentos externos para o console. As partes ruins disso é que o SSD do Series X e da versão S vão ser exclusivos, galera. Ou seja, não dá para você colocar outro tipo de armazenamento externo, tá galera? A não ser o que a Microsoft vai vender, que é o seu SSD exclusivo. E para colocar um SSD desse no seu Series X, a Microsoft diz que vai custar nada menos do que 220 dólares, né mano? Infelizmente, quase o preço de um Xbox Series S, que custa 299 dólares. Já no caso do PlayStation 5, a Sony vai contar com o seu sistema exclusivo de SSD, que traz 825GB de espaço, e terá 5,5GB na sua velocidade padrão de leitura, onde podem chegar aos 9GB por segundo, que se a gente for analisar, é o dobro de poder do SSD do Xbox Series X. Além do mais, a Sony garantiu que o PlayStation 5 vai ter suporte a qualquer SSD que você queira colocar, te dando opções na hora da compra. Mas vale lembrar, galera, que o desempenho pode não ser o mesmo, tá? comparado a um SSD do PS5, caso você queira comprar um SSD de outra marca. Se você ver diferença de desempenho, provavelmente seja isso. Para finalizar, é hora da gente falar sobre um dos fatores mais importantes dos novos consoles, principalmente pelo fato de novos hardwares, né galera? Que promete esquentar bastante as coisas. No caso do Xbox, a Microsoft diz que a aplicação de resfriamento do console se trata de um grande cooler que pode espalhar resfriamento em lados paralelos para que o console possa obter refrigeração, através de zonas separadas em cada componente. Se tratando da Sony, o especialista de hardware Mark Cerny afirmou recentemente que o console teve um alto investimento no seu resfriamento. Até porque esse sistema causou dor de cabeça na geração anterior, tanto do PS3 como no Xbox 360, né galera? Portanto, o PlayStation 5 foi totalmente desempenhado para que haja uma dispersão perfeita de refrigeração, onde a CPU vai receber prioridade com a pasta térmica feita de metal líquido, como em PCs gamers. Além disso, Jim Ryan confirmou que o PlayStation 5 foi projetado para manter a mesma temperatura tanto em dias calorosos como em dias frios. de um jogo. Então é isso, jovens. Eu espero ter ajudado vocês com esses tópicos e sinceramente, na minha opinião, é aquilo, né galera? A Microsoft ainda domina em serviços como a Sony domina em jogos exclusivos. E a gente também percebe que ambas têm muitas semelhanças em questão de poder. O que vai mandar é a sua necessidade de jogatina na hora de escolher um game. Tem muita gente falando que não vai comprar o Play 5 ou o Series X no lançamento, pelo fato de ter medo de ter problemas iniciais e coisas do tipo, né galera? Mas ó, é extremamente raro acontecer os mesmos erros, hein? Até porque ambas as empresas aprenderam com os erros do passado e conforme cada geração passa, a gente se depara com menos problemas possíveis. Eu sempre comprei videogame no lançamento e eu nunca tive problema, graças a Deus, né mano? Mas é claro que um ou outro azarada acaba sempre fazendo parte dessa questão. Mas eu não acho que isso venha a acontecer com maior frequência nessa geração, tá galera? Enfim, eu espero que vocês gostaram do vídeo e que ele pôde te ajudar de alguma forma a entender os lados de ambos os consoles. Se gostou, já senta o dedão no like que é muito importante para ajudar o canal a crescer e ser mais divulgado. E claro, principalmente se quiser ficar antenado de todas as novidades do canal, é só se inscrever e ativar o sininho para você não perder nada por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.